O que será que tem aqui? O que será que tem aqui, hein? O gatinho! Oh, gatinho! Oh, gatinho! Como é que é? De verdade, eu nunca falei mal do Minha Casa Minha Vida. Oh, que tono! O federal de habitação nunca sabe o que eu disse do Minha Casa Minha Vida? Eu disse duas coisas. Que eles, ela anuncia que estão entregando um milhão de casas e são 150 mil. E, portanto, saliva não consegue...